olá meus amigos tudo bem com vocês eu sou o leão vida no mato estou aqui nessa belezura fazer um vídeo tão cheio para vocês quem está na gravação hoje eu estou de gravador novo de novo é Cristian eu estava fazendo uma visita estou por aqui é isso aí veio para aqui para tomar a vacina da convite é isso aí e também para dar uma olhar os peixes que o sonho a vontade dele era vim ver esses peixes e conversar um pouquinho com o velho é isso aí é isso aí aí nós vamos hoje nesse vídeo vamos dar ação os peixes vamos ter que pescar jogar uma tarrafada uma só só é uma que eu vou jogar para ele quer ver o tamanho desses peixes que ele viu no vídeo mas não ficou conformado não disse que quer ver ver no zói assim no zói é pegar na mão e ver no zói e pegar morango também disse que vem catar mais morango eu vim fazer um catazinho aqui na rocinha de morango então tá certo é isso aí agora você dá aquele joinha se inscreve no canal ativa o sininho para tudo que eu postar chegar em tempo real para vocês faça o comentário compartilha e bora simbora para o vídeo é isso aí vamos lá a mão visitando vem carregar meus morangos e aí pessoal se não bastasse daqui vem de arapiraca a catar meu morango não aqui graças a deus todo dia tem gente vindo pegar morango mas é para é para nós agora aqui que é bom ter nesses canteiros aqui é diferenciado chegou da zarapiraca agora né veio tomar vacina uma vacina do covid é isso e agora eu vim visitar o velho e carregar morango carregar morango e ver a criação de peixe vem ver a nossa criação de peixe aí que tá tá bonito não tá tá bonita demais acabei de colocar o outro oxigenador aí ficou com dor e fica só o ouro é é é não sair não lá no meu pé não segundo não para onde eu vou ela tá na cola ó eu vou eu vou deixar ele catar morango depois nós ver o quanto para nós pesar aí e ele pagar já disse logo não vai me pagar foi perdido vai sonhando diga aqui ó como são feio eu pedi 20 conto ele disse que é claro eu trouxe uma coca para você tomar já tá já 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 tá bom já tá bom não precisa pagar mais não precisa pagar mais não já 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 bacinha cheia olha tão bonito então lindo lindo morango bem graúdo quantidade boa é isso aí agora vamos tomar uma coquinha e depois nós vamos jogar ração para os peixes e ver se nós o homem veio para cá a intenção dele é ver o tamanho dos peixes vou ter que jogar uma tarrafa lá para pegar pelo menos um para ele ver se não ele é lindo eu não tô certo daqui a pouco nós vamos lá para o açude para jogar uma tarrafa da vez nós pega vamos mostrar ó meus amigos eu não ia jogar tarrafa não esses dias aí eu fiz um vídeo mostro eu joguei duas tarrafas daqui eu não gosto não bichinho mas esse cidadão ou eu jogava uma tarrafa pelos peixes ou ele passava mal aí eu vou jogar uma tarrafa só uma tá certo tá beleza se eu acertar também tchau para ele ver se tem que ver se não tem que ver o tamanho dos peixe como é que tá a tarrafa ele sofre menos é e a tarrafa aqui como eu falei é para peixe grande aí pega aqui a pula 1 vai ficar pegando a tarrafa ele não sofre não é certo eu vou jogar a ração vou mostrar vocês como é que ele fica que lindo e eu vou jogar a tarrafa e aí e aí o 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 Olha embaixo, fica indo, em cima, aqui olha, esse bicho lindo com 30 dias, olha a coisa mais linda, solta os bichinhos Cuidado para não escorregar, e não machucar ele também, vou ir embora, a briga foi grande e acabou indo embora do mesmo jeito, aí consegui uma Isso aqui é dos menores, mas olha, tamanho da mão né, coisa linda já, peixe, com 30 dias, não é rapaz, maravilhoso né, tá bonito demais, agora os tambaques são chatos, não vem não, os tambaques são complicados de pegar né, tá bom aqui jo, eu levo a outra, não precisa mais não né, tá bom, tá bom, já viu, já tô satisfeito já, a coisa é mais linda Olha, aqui vamos virá-lo, bora para não machucar Peixe bonito né, novinho mas bonitinho O projeto está aqui meus amigos, é meu e dele, o projeto aqui é da família, é eu e Cristian que estamos nessa empreitada Ele está em Palmeiras de Arapiraca, eu estou aqui no Aguitano, ele manda ração e nós estamos trabalhando É isso aí Olha Já vi os peixes, já vi os peixes, então daqui a pouco nós voltamos né É Aqui ó, estou fazendo ração para os peixes Estou fazendo ração para os peixes Aí tem gente que diz, bota inteira mesmo, eles comem, realmente eles comem Mas até que ela amoleça para poder eles comer, eles passam 2, 3 dias com fome E o trabalho é muito pouco também É, eu prefiro aqui ó, o trabalho é muito pouco Aqui já tem um lajeiro, um lajeiro lindo que eu gosto demais Aí como ela já pisa aqui, já bando um pouco e no instante deixa fininho para eles comer e não sobra nada Sobra não Aqui de 2 em 2 dias, hoje eu catei pouco e não arranquei macaxeira hoje Aí deve estar meio balde, mas eu boto um balde desse aqui Que é de 10 litros, eu boto esse aqui completinho, é 2 dias Ó, está vendo como é que pica? Ó É na medida Aí eles vão comendo essa fininha, amanhã essa máscara já está mais mole e como todinho Como também, a gente também Não sobra nada, deixa a tampa limpa Aí eu vou pisar aqui todinho Daqui eu mostro para vocês, botando lá no comedor É isso aí Pronto meus amigos, está aqui ó Aqui, vou passar a mão aqui para vocês Olha aqui, olha aqui o que é que ele fez Aqui ele não come mesmo, como é que ele vai comer isso? E tudo, olha, eu vou jogar aí, olha É, uns mais de talo É muito duro E pedaço de... Olha, não tem mais nada aqui, só o que tinha ele saído, olha Está vendo? É porque ele não consegue comer, eu nunca vi Veja e come Agora mais um pouquinho aqui E agora é só esperar, amanhã eu vou ter que botar de novo Porque hoje foi pouco Amanhã bota mais no bocado Amanhã bota mais Daqui a pouco eu vou ver eles pegando esses bichinhos e descendo com eles Eu acho bom estar aqui mexendo no peixe Bom demais, é uma terapia Oxe, tu é doido E é isso aí Peixe, o Cristo já viu os peixes, como é que estava Já vi, está bonito demais Estão tudo de barriga cheia É isso aí E chegando em casa a gente mostra mais alguma coisa Beleza